Uma empresa de ônibus trocou parte de sua frota por ônibus novos. Legal. Desse modo, a razão entre o número de ônibus novos e o número de ônibus usados agora é um quarto. Sabendo que o número de ônibus usados é 192, considerando-se todos os ônibus dessa frota, o número de ônibus novos corresponde a... Então vamos lá, pessoal. Questão... Repete aí na sua casa. Eu vou até aparecer aqui. Já está ficando chato. Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Legal? Então é só colocar o K. Vamos lá. Vamos organizar agora o probleminha. Qual é a jogada aqui? Razão entre. Vamos lá. Razão entre. O número de ônibus novos e o número de ônibus usados é um quarto. Aí qual é o bizu? Questão que fala de razão, coloca o K que vem a solução. Então, ônibus novos 1K, ônibus usado 4K. Aí qual é o erro que o aluno comete? Ele gosta de somar tudo. Só que aqui ele está falando para a gente que é o número de ônibus usados e o número de ônibus usado. O número de ônibus usado é 192. Então, 4K é igual a 192. O K vai ser igual a 192 dividido por quanto? Por 4. Vai para o cantinho. 192 dividido por 4 vai dar 4. 16 para 19, 3. Abaixo 2. 32 dividido por 4, 8. Então, K é igual a 48. Se eu tenho K, eu tenho tudo. Já é automático. Então, vamos lá. Ônibus novos é igual a K. Beleza. Então, o número de ônibus novos seria 48. O número de ônibus usados é 4K. Mas ele já deu 4K. Vale o quanto? 192. Perfeito. Somando 48 mais 192. Isso aí vai dar 240. 240. Então, 240 não é o total de ônibus da empresa? Então, 240 vale quanto? 100%. Ele quer saber o percentual de ônibus novos. Não. Seria 48. Então, 48 vai estar para X. questãozinha de porcentagem, você cruza. Vai ficar 40. Vai ficar 240X igual a 48 vezes 100. Eu vou cortar o zerinho aqui. Eu vou simplificar. 24X organizando a bagunça. Vai ficar 24X igual a 480. X vai ser igual a 480 dividido por 24 que vai dar 20%. Olhando lá as opções Lindão gabarito letra A. Olha só. Vamos lá.